Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Charlene Moraes e esse aqui é o nosso canal de imóveis aqui da cidade de Bom Conselho, pessoal. Hoje na oportunidade eu vim mostrar uma casa para vocês aqui na rua Cazuza Feliciano. É bem próximo aqui à avenida do Vale do Papacaça, né? Avenida do que estão calçando aqui. Muitos de vocês já conhecem. E na oportunidade eu vim mostrar uma casa grande aí, uma casa muito grande para vocês. Peço que você assista o vídeo até o final, vou deixar todas as informações aí no vídeo. Então preste bastante atenção a todos os detalhes. Eu vou estar girando a câmera aqui e mostrando para vocês todos os detalhes. É pessoal, rua Cazuza Feliciano. É aqui mais conhecida também como Vale do Papacaça. Ali em cima é o Elita Barros. E ali do outro lado é Vavá, o bairro de Vavá. Ali é a avenida que estão calçando, onde está essa casa branca aí. Estão calçando o calçamento aí. A avenida toda é até lá em cima. O calçamento vai lá em cima. Olha lá. A avenida é o calçamento. Estão calçando. O pessoal está trabalhando lá. E essa aqui é a região. É uma região muito tranquila. Vocês estão vendo. Uma região muito tranquila. Tem barulho de nada aqui. Sossego total. Aqui mais próximo, no bairro do Seru. Ali é o bairro do Seru. Vocês estão vendo ali. É onde eu desmoro. Onde eu desmoro é por ali. Eu desmoro. Para quem conhece aí o canal dele. Para quem não conhece, dá uma força a ele aí. Trabalho com ele há três anos já. Eu desmoro. Aqui como vocês já vendo, é uma rua que tem toda a infraestrutura. Tem iluminação pública, tem energia, internet. Está aí, pessoal. Aqui pertinho você encontra tudo. Está passando aquele carro ali. Passando, não sei se deu para vocês irem aí. Passando direto no bairro do Seru. Tem posto de saúde. Bem colado aqui. Bem no finalzinho já. Bem no começo da avenida. Posto de saúde. Posto de padaria, farmácia, escola. Tem de tudo aí. Não é o ponto nada dessa casa aí. O tamanho dela é 10 por 20. A área total 10 por 20. Toda construída, pessoal. Toda construída. Vocês vão ver aí. Que casa linda aí. Muito bem feita. Material de primeira. Vocês vão ver aí. Linda de verdade. Vamos entrar aí para mostrar para vocês todos os detalhes. Peço que você assista o vídeo até o final, pessoal. Vou deixar o meu contato desde já. O DDD é 879-8178-43006. Já dá de cara que a gente tem o interfone, né? Tem o interfone aqui. Os portões de alumínio, né? É um portão que não enferruja. Você não precisa estar pintando. Portão de alumínio. Todos os dois, né? Portão elétrico. De correr, né? Uma garagem muito espaçosa, né? Garagem espaçosa demais mesmo. Aqui a gente tem a cisterna, pessoal. Cisterna 15 mil litros. Viu? Um caminhão aqui com 10 mil litros. 10 mil litros está em uma faixa de 120 a 130 reais aqui na região. Ou água potável. Ou água tratada, né? Da empresa de abastecimento. Como vocês estão vendo aí, ó. Uma casa muito bem feita. Com estrutura para o primeiro andar, pessoal. Já tem estrutura para o primeiro andar. Nessa partezinha ali é a parte da escada. Que já fez a escada para subir para o primeiro andar. Então já tem estrutura para fazer o primeiro andar aí. Muito espaçosa aqui. Cabe uns quatro carros aqui. Cabe uns quatro carros tranquilos aqui. Só nessa parte, né? Sem contar aqui essa outra parte. Vocês estão vendo a cisterna? A cisterna está cheia. Que o proprietário pediu para encher esses dias. Deixa eu vir para cá para vocês verem o ângulo daqui, ó. Muito espaço. Muito espaço mesmo. Já tem a bomba aqui, ó. A bomba para encher a cisterna. Aqui é a parte da escada, né? A parte da escada que sobe para o primeiro andar, né? Que é do lado de fora. Aquela porta. As portas boas de madeira, ó. Toda invernizada. As portas de madeira boas. Olha. Essa porta da frente aqui, ó. Toda na vidraça. E todas elas... Elas... Elas abrem, né? Todas elas abrem. Olha. Tem ferrulhos aqui. Elas abrem. E aquelas portas grandes. Aquelas portas de... Daquele sistemazinho aqui. A pessoa puxa, ó. E aqui já tem a sala. Muito espaçosa. Uma sala muito espaçosa. Olha. Como vocês estão vendo aí. Tudo na cerâmica. Tudo no gesso, ó. Com lustre aí. Tudo bem feito. Aquela luzinha pequenininha. Que eu esqueci o nome dela agora. Espaçosa bem ventilada com janela ali, ó. Olha o tamanho dessa sala. Tomada por todo canto, ó. Tomada por todo canto. Bem pintadinha. Olha. Aqui é a parte da... Da área, né? Da garagem. O janelado também ali. A cozinha. Vou mostrar pra vocês. Tem um chuveirão aqui, ó. Tá um chuveiro ali. Olha. Com iluminação também nas paredes, ó. Tomada ali. Bem feito demais. Demais, demais mesmo. Bem feito mesmo. Com a parte do corredor, ó. Parede pintada. Né? Parece que é tinta óleo. Acho que é tinta óleo essa aqui. Bem pintada a parede. A parte da cozinha. Balcão americano. Planejado, né? A armaria da cozinha planejado. Olha. Coisa linda. Coisa linda mesmo, né? Tudo novo, velho. Novo, novo, novo. Lindo demais. Demais, demais, demais mesmo. Tudo na cerâmica. Olha que cerâmica linda. Aqui é a parte da cozinha toda, ó. Tudo planejado, ó. Tudo bem feito. Bem feito mesmo. Até a parte da cozinha. Ali o interfone. Vamos andar mais um pouquinho, pessoal. Vamos aqui logo na área de serviço. Na área de serviço, ó. Aqui o lavador. Aqui a parte da área aberta, né? A área aberta aí. Essa é a parte da área de serviço. As portas, como vocês estão vendo, é tudo nova. As portas novas, de madeira. Muito bem feita. Tanto as portas, quanto as janelas, né? Essa parte aqui da garagem, né? Essa partezinha. Vocês estão vendo as portas como é? Ele é som de correr. Onde é que correr? Bem feito de verdade. Material do primeiro. Tá aqui a caixinha como já juntou, né? Ela vai curar aqui com a fitazinha adesiva. Mas tá aqui tudo separadinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Tudo separado. Tem esse quarto. Espaçoso também, com tomada em todo canto. Um aqui, outro ali. Outro ali. Aqui era uma televisão que tinha. Quarto muito espaçoso mesmo, ó. É uma casa nova, né? Se eu achar que ele é uma casa nova. É. Tudo no LED. Jardim de inverno. Jardim de inverno. Jardim de inverno. Que é aberto, né? A pedida aqui, pessoal. Vou adiantando logo a pedida. 160 mil reais, pessoal. A pedida é 160 mil. Tem aquela conversa, como vocês sabem. A gente trabalha, pessoal. A gente reserva pra você, mediante o sinal. A gente reserva de 30 a 60 dias, mediante o sinal. O sinal, pessoal. 10% do valor da casa. Sinal. 16 mil reais. Que é 10%. Aqui o banheiro social. Vocês estão vendo aí, ó. Tem um vitrozinho, né? A vento lá. A parte do chuveiro. Bacia acoplada. Olha, tudo na serão, cara. Que lindo, ó. Na mármore. Aquelas pias. Esqueci agora o nome. Tudo no mármore, ó. Lindo mesmo. Lindo mesmo. As portas. Tudo bem feito, como vocês estão vendo aí. Aqui é material do primeiro. Tem um outro quarto. Vocês estão vendo aí, ó. Que é o jardim de inverno também, né? Aqui você coloca... O espelho, né? O espelho não. A película. Película escura. Olha. Todos os quartos espaçosos. Todos. Lembrando que a gente dá todo tipo de suporte, pessoal. Se você quiser fazer mais alguma coisa aqui na casa. Que não tem o que fazer, na verdade, né? Mas a gente dá o suporte. Se quiser limpar. Cercar. Construir. Cavar um poço. Colocar a placa solar. A gente dá todo tipo de suporte. A partezinha aqui, ó. Do corredor também. Do lado. Para a área de serviço. A gente dá esse tipo de suporte aí para vocês também. E aqui é o quarto com suíte. Quarto com suíte aí, ó. Se você pensar de mais alguma coisa para fazer aqui, a gente tem um contato com o pessoal que faz, pessoal. Com janeiro também para a área de serviço. Aqui você consegue até ver a casa. E aqui é o banheiro. Suíte, né? Olha. Tudo muito bem feito. Chiveiro elétrico. Tudo com material de primeiro mesmo. Meu contato, pessoal. DDD 879-8178-43006 Aqui é um bairro que está sendo muito valorizado, pessoal. Aqui já é praticamente o centro comercial. Nós já estamos aqui a uma média de dois quilômetros do centro mesmo. Do centro comercial. E bom que você é uma cidade que tem 60 mil habitantes e tem três climas. Sertão, Agreste e Mato. Casa espaçosa, bem ventilada, muito bem planejada. Muito bem planejada e projetada. Tem tudo aí para vocês. DDD, eu quero agradecer a todos que têm fechado o negócio com a gente, pessoal. Que têm depositado aquela confiança na gente. Na minha pessoa, na pessoa de Luiz Torres. Esse tipo de serviço que a gente vem fazendo, pessoal. Total segurança, total responsabilidade. Se quiser a gente dar uma visita, pessoal. A gente dá uma visita com a gente. A gente vai lhe buscar aqui na rodoviária de bom conselho, viu? Aqui na rodoviária de bom conselho. Se você mora em outros estados. São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro. Você vai pegar um avião, pessoal. E vai descer ou em Recife ou em Maceió. De Recife para cá, 250 quilômetros. De Maceió para cá, 170 quilômetros. Você desce no aeroporto ou de Recife ou de Maceió. E de lá para cá tem todos os tipos de transporte para você vir. A oportunidade de hoje é essa, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Se assim, Deus nos permitir, pessoal. Tchau. Tchau.